Olá, estamos começando o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios, o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, para abrir os espaços a você, telespectador, que sempre nos acompanha aqui na sua TV Assembleia. É o trabalho do TCM, para aproximar da sociedade, você que paga imposto e quer sempre ver uma administração cada vez melhor. Nós estamos aqui para trabalhar para você. E hoje tem uma entrevista mais do que especial aqui no nosso programa TCM Notícias. Nós estamos aqui com a conselheira Maria Tereza Garrido Santos, que é a conselheira, podemos dizer assim, conselheira, se a senhora me permite, uma das mais competentes que já passou e está no Tribunal de Contas dos Municípios. É um prazer imenso recebê-la aqui no nosso programa TCM Notícias. Prazer enorme para mim poder falar um pouco mais a respeito desse trabalho fantástico do Tribunal de Contas dos Municípios. Só uma correção, se não sou das mais competentes, das mais antigas, experientes. Não tenho dúvida, pelo tempo que eu estou lá, conselheira, no tribunal, que não é um grande tempo, mas nós conhecemos o tribunal há muitos anos, de fazer reportagens. Vários outros grandes conselheiros passaram por lá, sem dúvida alguma. Mas a senhora está praticamente desde o início da fundação do Tribunal de Contas dos Municípios. O que mudou o tribunal, conselheira, nesse período todo? O tribunal tem 40 anos de existência. Nesse período todo e também, é claro, acompanhando o próprio anseio da sociedade, que evoluiu também. O que a senhora diz desse tribunal nessa história toda? A gente tem muito a dizer e é uma fala que tem que anunciar esse crescimento do tribunal ao longo dos anos. Eu tenho essa experiência, inicialmente, como procuradora. Eu integrei, inicialmente, o Ministério Público de Contas, que é esse Ministério Público que atua junto ao tribunal, que tem assento junto ao tribunal. Então, eu tenho essa visão. E depois, também, como conselheira, a gente tem tido essa oportunidade de trabalhar e de ter essa visualização dessas atribuições que nos foram dadas pela Constituição. E da evolução do próprio tribunal. O quanto, né? Eu estou há 31 anos também na comunicação. Uma diferença muito grande do ponto de vista de comunicação e de coberturas que a gente fazia lá no próprio Tribunal de Contas dos Municípios. e a senhora lá dentro, vendo passo a passo como a sociedade também, ao longo do tempo, passou a ser exigente e pedir cada vez mais nos nossos órgãos que sejam mais efetivos, né? Isso. E é isso que é fantástico nesse crescimento. Porque, inicialmente, o tribunal começou como todo órgão, como toda instituição que tem o seu início, embrionário. Então, até as condições físicas eram muito tacanhas, corpo de pessoal. Eu me lembro, Lopes, do primeiro computador que foi disponibilizado para nós. Ele ficou um tempo como uma peça decorativa. Então, tudo era datilografado. Então, era um serviço que pecava em termos de agilidade. E a visão mesmo, até de nós, procuradores, nós, conselheiros, era uma visão também um pouco mais restrita. Então, com essa evolução, principalmente tecnológica, com essa percepção maior do que é importante para a sociedade e do que o tribunal tem que realmente fazer no seu dia a dia, no desenvolvimento do seu trabalho, buscando uma efetividade, ou seja, resultados que vão ao encontro das necessidades reais da sociedade e que tenham, vamos dizer assim, uma permanência, né? Que isso tem a ver também com a efetividade. A senhora, já desde o início do Tribunal de Contas dos Municípios, a senhora citou aí a dificuldade técnica, né? Já era. Mas a senhora sentia que, naquele momento, os conselheiros que estavam nessa primeira fase do tribunal tinham a ânsia de atender a sociedade, de buscar uma gestão cada vez mais qualificada? Muito boa a sua pergunta, porque realmente é importante dizer que, embora todos esses fatores conspirassem contra um trabalho de excelência, mas a força de trabalho, a vontade, o ideal de acertar, tanto de conselheiros como de servidores, era grande. Isso fez um diferencial enorme. Então, a gente, até por uma questão de sobrevivência do órgão, nós tínhamos que trabalhar bastante. E, veja bem, nós fizemos certas tarefas caseiras, como mesmo nós não tínhamos o trabalho todo em balancetes físicos, né? Então, nós passamos, nós criamos o nosso sistema eletrônico de análise dessas prestações. A gente passou a receber essas prestações de contas, tanto em meio físico como também eletrônico. E o nosso sistema de informática nos permite ter uma comunicação com outros tribunais em termos de agora, né? Inclusive, nós vamos falar daqui a pouco, nós estamos buscando essa história do Tribunal de Contas dos Municípios, telespectador, porque esse programa nosso é para isso, para aproximar o TCM da sociedade. A sociedade é que banca toda essa estrutura de todos os poderes, poder executivo, legislativo, judiciário, são esses poderes importantes da nossa sociedade, que são bancados por todos nós, cidadãos. E esse programa, como você sabe, tem o objetivo, de fato, de mostrar a história do Tribunal de Contas dos Municípios, de mostrar quanto é importante a cada dia evoluir para uma gestão cada vez melhor. E nada mais importante do que entrevistar uma conselheira que conhece, no dia a dia, essa história do Tribunal de Contas dos Municípios. Conselheira, a dificuldade na época era dificuldade técnica, dificuldade de ir até os municípios também, né? Porque hoje a gente vê que o Tribunal já está muito mais próximo da sociedade, muito mais próximo da sociedade, mas antes, como é que vocês faziam para fiscalizar em loco, checar uma obra, acompanhar a administração, chegar até o jurisdicionado? Até que nesse aspecto, não, a gente sempre fez. O Tribunal sempre procurou se aproximar por meio de encontros regionais, esse contato muito importante de estar ali com os gestores. A gente também, essa realização de inspeções em loco também eram permitidas, eram possíveis de ser realizadas, porque por meio de transporte normal. Mas tudo isso, evidentemente, hoje ficou muito mais facilitado. O sistema nos permite, de um modo geral, o nosso sistema nos permite ter cruzamento de dados com outras instituições de controle externo, né? Nós temos convênios com o CGU, com o TCU, com outros tribunais, temos convênio com a Fazenda, né? Com a Receita Federal, com a Controladoria Geral da União, né? Já falamos até. E são muitos outros aspectos, mas o que importa é que cada um tem feito e que a gente está vendo o tribunal crescer e crescer, né? Isso. Inclusive, nós vamos falar daqui a pouco de como está o tribunal hoje em nível nacional, né? Na avaliação do tribunal em nível nacional, que a senhora é coordenadora desse processo todo, a conselheira é coordenadora desse processo de evolução, de avaliação, né? Que é o MMD, que é de avaliação dos tribunais. Daqui a pouco nós vamos falar sobre este assunto, como o Tribunal de Contas dos Municípios tem evoluído. E eu gostaria de passar uma informação para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, que o Tribunal de Contas dos Municípios está realizando uma pesquisa sobre obras das 246 prefeituras goianas para verificar o vínculo profissional de engenheiros e arquitetos. O tribunal quer saber sobre material adquirido e a qualidade dos serviços que estão sendo executados. O TCM quer também contribuir para a redução de despesas, analisar projetos e gastos com contratação. São dez questões que os prefeitos devem responder através do site do Tribunal de Contas dos Municípios. Qualquer dúvida, o interessado pode ligar no 62-3216-6261. Telefone do Tribunal de Contas dos Municípios, 32-3216-6262-3216-6261. E nós vamos mostrar agora uma reportagem para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, que presidentes de câmaras municipais estiveram em um encontro no TCM. Acompanhe. O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu em conjunto com a União dos Vereadores do Estado de Goiás, o VEGO, o primeiro encontro de presidentes de câmaras. O evento aconteceu no auditório do TCM e reuniu dezenas de parlamentares. A abertura contou com a apresentação de um vídeo institucional do órgão e do coral do TCM. O encontro serviu para aproximar os parlamentares do tribunal, tirar dúvidas sobre normas e leis e como melhorar as gestões nos municípios. O auditor do TCM, Carlos Andrade Silveira, falou sobre controle externo e logo após foi realizada uma mesa redonda de debates. Nós, como agentes políticos, vereadores, presidentes de câmaras, nós temos que tentar errar o menos possível. E hoje eu vejo que o tribunal cobra muito isso. A população em geral, o país está vivendo um momento difícil e todos estão cobrando muita seriedade, muita transparência nas contas públicas. Então, esse encontro, ele vem com esse objetivo também. E o presidente, o doutor Joaquim, como todos os conselheiros aqui, o Ministério Público, eles são abertos a nós. Qualquer dúvida, não tem horário, às vezes você nem marca, você vem aqui, você é recebido, você é atendido. Então, assim, eu vejo que o TCM de Goiás, ele é diferenciado dos outros. Porque ele está se preocupando mais com a capacitação dos agentes políticos. Perante o Tribunal de Contas, atua o Ministério Público de Contas. É o ramo do MP do qual eu pertenço. Já atua aqui há 18 anos, a carreira é formada por quatro procuradores. E temos a missão de também atuar no controle externo, fiscalizando a aplicação dos recursos dos municípios. E é importante, inicialmente, a gente dizer que nós temos que ter sempre essa aproximação, essa sintonia, porque, afinal de contas, o Tribunal, ele está aqui para ser o parceiro de vocês. Nós queremos, e se vocês puderam ver aqui nas palavras expressadas por todos que me antecederam aqui, é justamente que a sociedade possa ter cada vez mais os impostos que ela paga bem aplicados. Então, é isso que o Tribunal quer. Muito bem, você acompanhou esta reportagem de um encontro com os presidentes e câmaras municipais. O Tribunal de Contas dos Municípios está trazendo também o Parlamento para discutir a importância da gestão nas câmaras municipais. Isso é muito importante. Você sabe também, nós estamos aqui conversando com a conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios, Maria Tereza Garrinho dos Santos, nesse bate-papo. Nós estamos aqui contando de história do Tribunal de Contas dos Municípios, a conselheira que está lá quase que dos primeiros momentos do TCM, e até agora, quer dizer, passou por essa evolução toda pelas dificuldades do Tribunal de Contas dos Municípios, mas também do que é hoje o Tribunal de Contas dos Municípios, bem avaliado pela ATRICOM, que é a Associação dos Tribunais de Contas de todo o Brasil, através do MMD, que é um mecanismo de gestão, de avaliar gestão, conselheira, marco de medição do desempenho dos tribunais. Esse avalia o que, de uma forma geral? A senhora, que é coordenadora do Tribunal de Contas dos Municípios, o que a senhora pode falar para o nosso telespectador? Olha, esse MMD-TC é um instrumento importantíssimo que está inserido num programa, que é o Programa de Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, e isso serve para todos os tribunais do Brasil. E o que se avalia? Avalia o trabalho, realmente o desempenho de cada tribunal, nessa missão que ele tem de fiscalizar as contas, e nisso incluída a orientação que deve ser feita aos jurisdicionados, e em vários aspectos. E isso é interessante que esse mecanismo tem uma origem na Europa, e, portanto, ele quer trazer para nós e traz a possibilidade de nós atingirmos um padrão internacional de fiscalização. E fiscaliza-se de fiscalização. E essa avaliação, ela leva em conta muitos aspectos, são mais de 500 que existem, como você já falou inicialmente, Então, verifica-se. Por exemplo, nós fiscalizamos as obras adequadamente, temos um acompanhamento da execução dessas obras, e, aliás, até eu quero fazer um parênteses para que o telespectador tenha conhecimento disso. O tribunal, ele fiscaliza apenas aquelas obras que são realizadas com verbas, com recursos municipais. E aquelas obras ou serviços de engenharia que são subsidiadas com verbas federais ou com verbas estaduais, elas são fiscalizadas pelo TCU ou pelo TCR, respectivamente. A gente tem falado no nosso programa, é justamente a importância desse programa TCM Notícias, de vocês estarem falando para a sociedade, porque, de repente, normalmente, quando se vê uma obra numa cidade, ou ela parou, ou ela está atrasada... Do TCM, o TCM não está olhando isso, né? Às vezes, porque não entende que a responsabilidade é sobre recursos municipais, porque, normalmente, uma escola tem recurso federal, tem recurso estadual, as estradas, a educação, saúde, de uma forma geral, né? Então, é importante isso a gente colocar. Eu gostaria do telespectador... Mas são muitos outros... São vários outros, nós vamos pular, são vários outros. Nós estamos aqui para destacar, e eu gostaria, inclusive, que colocasse aí um quadro que é de tecnologia de informação. Dentro desse quadro, né, conselheira, dessa avaliação que é feita pela Atricom, da evolução do Tribunal de Contas dos Municípios, nós estamos vendo aí no quadro agora, que está para o telespectador, nós temos aí a gestão de tecnologia de informação, né? Como evoluiu o Tribunal de Contas dos Municípios, né? Em 2015, estava com 1 ponto e a média era 1 ponto 91. O telespectador está acompanhando. Em 2017, o Tribunal de Contas dos Municípios foi para 4 pontos, enquanto que a média é de 2 pontos 53. Ou seja, o TCM evoluiu nesse processo todo em tecnologia de informação, como nós estamos mostrando para o telespectador, e atingiu a máxima, né? O nível máximo, né? Isso, o 4, na verdade, essa pontuação 4, ela corresponde ao nível máximo, que seria o nível de excelência. Em vários outros aspectos também, o Tribunal teve esse nível 4, né? E, veja bem, essa avaliação, ela envolve tantos aspectos, por exemplo, também, se nós temos uma corrigedoria bem estruturada, forte, que realmente faça correições, que realmente aprecie e cuide desse lado, inclusive, ético dos servidores, dos membros, se nós temos uma ouvidoria que propicie a fiscalização pela sociedade. Nós temos uma ouvidoria que está aberta ao público, que recebe denúncias, que recebe representações sobre situações que a sociedade vê ali de perto e percebe que são falhas, né? Do gestor, que trazem para nós. Então, isso também foi avaliado. Se nós temos uma escola de contas competente que favoreça e que propicie também cursos de capacitação, tanto dos nossos servidores, Lopes, como também dos nossos jurisdicionados. E eu gostaria de colocar, só aportando a senhora, para colocar aí a imagem também, por gentileza, por favor, da escola de contas, que atingiu um nível também muito alto, que é importante. As imagens estão aí, telespectador, para você acompanhar, ou como a conselheira está falando, nós estamos aqui também com os dados da escola de contas, do Tribunal de Contas dos Municípios, nós temos aqui, né, conselheira? Que a média de 2015 era 12, está aqui, a escola de contas, e a média era 2,73, o tribunal estava com 2, em 2017 passou para 4, o máximo, e a média dos tribunais é de 3,15, quer dizer, também o nível importante da escola de contas, que é a formação, que é o curso que dá para os servidores internos e para os jurisdicionários. Há poucos dias mesmo, o nosso presidente ofereceu um curso para os controladores internos, né? A gente já tinha feito isso também uma época. Enfim, são vários pontos que o tribunal vem desenvolvendo e se aperfeiçoando no sentido de melhorar o seu desempenho, fazer um trabalho melhor, né, para que o erário seja cada vez mais protegido, que esses, e veja bem, olha, nós não fiscalizamos apenas as contas e o trabalho que é realizado pelos prefeitos ou pelos gestores municipais do executivo, dizendo assim, né? Então, porque além do prefeito, existem vários gestores de fundos municipais, de autarquias, de empresas públicas municipais. Nós temos também todos os presidentes de câmaras, todos eles trazem contas, né, prestam contas para o tribunal. E a gente, é importante que o telespectador saiba que o trabalho do tribunal, ele inicia desde as origens, por exemplo, de um edital de convocação ou de, por exemplo, de concurso público, né, para provimento de cargos efetivos. A gente analisa desde esse edital, acompanha depois do concurso para ver se a ordem cronológica de chamamento desses concursados que passaram foi obedecida. Então, é um trabalho muito minucioso. A gente aprecia, né, contratos de obras, contratos de serviço de engenharia e contratos de um modo geral, né? E é lógico, como eu disse, os, a gente não, os de engenharia, né, e de obra... Não, é obra que acontece desde o primeiro processo, né, desde o início mesmo, que é... Daqueles que são da nossa competência, né, eu quero frisar isso, né, que são recursos específicos dos municípios, né? E nesse aspecto, é bom também que se fale, é que há, aí a gente não consegue analisar todos, então, faça uma seleção, né, para que, levando em conta a materialidade, uma série de situações de valores e tal, de riscos, né, que nos levam a apreciar aquilo. E é interessante, conselheira, para a gente concluir sobre o MMD, que nós estamos falando aqui, que é a avaliação, o marco de medição do desempenho da Atricom, sobre todos os tribunais, nós estamos aqui falando do Brasil inteiro. Então, eu gostaria que colocasse mais um gráfico aí, sobre, no geral, do Tribunal de Contas dos Municípios, que é importante a gente tratar, no geral, esse gráfico aí, que nós temos, por exemplo, em 2015, o tribunal estava com 45,37, e a média era 39. Aí, o tribunal passou para 53,57, e a média 49,76. Ou seja, o tribunal hoje está acima da média, no Brasil, de efetividade, de qualidade, de prestação de serviço, para resumir, de prestação de serviço à sociedade. Exatamente. Tem esse gráfico aí. E, cada vez, procurando nos aproximar mais da sociedade para conhecer os seus anseios em relação ao trabalho que é realizado pelos gestores, e naquilo que nos compete de fiscalizar. Conselheira, a senhora entende que, qual é a maior dificuldade, é uma pergunta, talvez, um pouco subjetiva, porque ela envolve muitas questões. Qual é a dificuldade, na opinião da senhora, em administrar? Da ótica do prefeito, da ótica daquele que está lá, vivendo no dia a dia, a prefeitura, a administração, a população. A senhora reconhece como, quais as maiores dificuldades? Olha, eu acho que o prefeito, ele tem dificuldades em ter uma visão de planejamento. E o planejamento é algo importantíssimo, é básico. A partir do planejamento, ele vai ter condição, em um percentual muito grande, de ter êxito no seu trabalho. O outro ponto é de se cercar de pessoal, de assessores, que realmente tenham aquela condição, de assessorá-lo devidamente, dentro das necessidades daquele município. Outro aspecto também que eu acho difícil, muitas vezes, e que eles reclamam muito, eles reclamam muito de falta de recursos financeiros, e a gente sabe que isso também não é fácil. Então, são vários aspectos que surgem de acordo com o porte do município. Os problemas, por exemplo, de Goiânia, são diferenciados em relação a um município pequeno. Eu estou agora na diretoria da primeira região, que envolve Goiânia, da região metropolitana, e que tem municípios o menor, por exemplo, Campestre, que tem uma população bem restrita, em torno de 4 mil habitantes, e com Goiânia, que é a maior, e que tem em torno, acredito, hoje, um milhão e meio de habitantes. Eu não vi o último censo, mas 2017 era isso. Talvez ainda continue mais ou menos assim. Então, os problemas são diferenciados, mas, basicamente, nós encontramos os mesmos de um modo geral. E o anseio também. E o anseio da sociedade. Independente de que seja uma cidade grande ou uma cidade pequena, a sociedade clama cada vez mais uma educação, mais acesso, mais qualidade, uma saúde mais com qualidade. E essa tem sido a preocupação do tribunal. O que vocês têm dito lá, e eu acompanho, é ser efetivo. É uma palavra muito usada. Transparência e efetividade na gestão. O que significa o quê? Ter qualidade na gestão. Poder fazer para a sociedade aquilo que é a obrigação do poder público municipal. E como você me perguntou, as dificuldades que o prefeito enfrenta. Eu fico imaginando o ideal que a gente gostaria também que eles personificassem. O que a gente gostaria muito ali no tribunal é de ver prefeitos realmente engajados com esse ideal, com esse espírito político bastante acentuado, que estejam mais do que qualquer percepção ou interesse pessoal ou de classe, que eles tenham realmente um interesse muito grande de resolver os problemas da sociedade, de aplicar os recursos com parcimonialidade, em termos de fazer com que esses recursos atinjam aquela finalidade dentro de prioridades. Porque, veja bem, saúde no nosso estado, eu acho que em todo o Brasil... Em todo o Brasil precisa melhorar a educação. Precisa melhorar muito a educação. O transporte, porque tudo isso envolve, né? Porque nós... Quanto tempo se gasta nas grandes cidades com o tempo de deslocamento porque nós temos um transporte público deficitário? E gasta-se tempo, gasta-se combustível porque é carro demais, é violência demais no trânsito, é a segurança pública que tem que melhorar de uma forma geral em todos os pontos, né? Conselheira, eu agradeço a senhora muito por ter participado aqui do nosso programa TCM Notícias. Gostaria até mesmo em agradecimento à TV Assembleia, ao deputado José Witt, ao ex-deputado Tulizac, a todos os parlamentares aqui, a todos os profissionais da TV Assembleia e da própria comunicação nossa do Tribunal de Contas dos Municípios, a todos que têm se esforçado também para levar até a sociedade, o que o tribunal faz, eu coloco como último gráfico, conselheira, que é a evolução da própria comunicação do Tribunal de Contas dos Municípios e que com certeza tem o apoio da Assembleia Legislativa, porque isso faz parte desse canal de poder a Assembleia Legislativa contribuir com esse momento que nós estamos vivendo aqui agora, nesse exato momento, que inclusive repercutiu. tem um gráfico aí que eu gostaria de mostrar para você, telespectador, que em 2015 a comunicação do Tribunal de Contas dos Municípios estava em dois pontos, a média 2,15, em 2017 passou para 3, e a média é 2,53, ou seja, está também a comunicação do Tribunal de Contas dos Municípios acima da média dos tribunais de todo o Brasil. E é claro, como eu disse, a Assembleia Legislativa tem também um papel importante nisso por abrir esse espaço e permitir que nós possamos comunicar cada vez mais com a sociedade. Mais uma vez, agradeço a senhora, muito obrigado por participar aqui do nosso programa TCM Notícias. Prazer foi meu, eu também reforço esse seu agradecimento à Assembleia por nos oportunizar esse programa tão importante para a sociedade. E com certeza a senhora voltará mais vezes aqui no programa. Não foi falta de convite, telespectador, mas é. Agora então que pegou a região metropolitana para fiscalizar, para orientar, com certeza estaremos trabalhando aqui com a senhora, né, para mostrar para a sociedade que é a parcela maior da população nessa região metropolitana, muito grande também, né. E eu desejo à senhora um trabalho extremamente importante, fantástico nesse desafio da senhora de pegar as contas de Goiânia, a Aparecida, a região metropolitana. Não é simples, mas a senhora tem, claro, quem sou eu para dizer. Mais do que competência para isso. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço para você, telespectador. Com certeza na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Até lá. Música 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 TV Assembleia Informação com credibilidade Música Música Música